A renovação da frota pesada aconteceu através do programa Provias, do Governo Federal, como explica o diretor de planejamento da Prefeitura Municipal de Matão. A Prefeitura fez um financiamento junto ao Provias, via Caixa Econômica Federal, BNDES, para trocar a frota de intervenção viária. Então é toda a frota pesada, os caminhões, as retros de escavadeira, a pá carregadeira, caminhão basculante, caminhão pipa, inclusive o caminhão para manutenção elétrica, que agora a Prefeitura assumiu a manutenção da rede de iluminação pública. Então é um financiamento que nós conseguimos junto ao Governo Federal, no valor de aproximadamente 3 milhões de reais, para renovar toda a frota de veículos pesados da Prefeitura. E essa frota já está à disposição, já está nas ruas, está regulamentando. Como está a situação da frota, dos caminhões? A frota foi já entregue, os veículos foram entregues semana passada. Agora nós pedimos, passou para o Siretram, fazer a documentação. A previsão é que até o fim dessa semana, os documentos já estejam em ordem. Então quando tiver todos eles com os documentos, a Caixa vai vir fazer uma vistoria, para verificar se os veículos são novos, tudo. E após isso, está à disposição da população, vai começar já a trabalhar na rua. O caminhão que vai trabalhar no sistema elétrico, tem que ser adaptado. Essa adaptação será feita? Sim. O caminhão foi comprado chassi, porque o Provias, dentro do Finame, tem alguns produtos financiáveis e outros não. A cabine de elétrica não é. Então toda aquela parte vai ser comprada pela Prefeitura, vai ser financiada pela CIP, que a população já está pagando. Então ele veio só o caminhão chassi, na sequência nós vamos instalar a carroceria própria, de acordo com as normas, para também colocar à disposição. Nesse período tem um veículo à disposição para fazer o serviço. O que vai acontecer com a frota antiga, essa que foi substituída? A frota antiga, que já tem um certo tempo de rodagem aí, ela vai ser leiloada. Foi feito um primeiro leilão já na Prefeitura esse ano, de alguns veículos. Agora, na hora que a frota nova entrar em operação, essa antiga vai ser leiloada, até porque não tem mais sentido a gente ficar com ela, né? Manutenção, gastos e com uma frota nova à disposição.